Nesse vídeo eu trago uma dica fácil e rápida para renovar a pintura do banquinho utilizando a tinta spray da Tecbond, a Super Color Expression Eu vou deixar a referência do produto aqui na descrição do vídeo É só agitar bem e fazer jatos curtos Em poucos minutos o seu banquinho vai estar com uma cara nova E você com certeza vai querer utilizar essa tinta em outras superfícies também Em outras peças decorativas Deixar a casa toda com a pintura renovada Deixe aí o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas E aí 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 E aí